Bom, e ainda falando sobre a posse, Brasília vai ter um Réveillon bastante agitado, exatamente por conta da cerimônia que acontece no dia 1º de janeiro, a posse de Jair Bolsonaro. Até 500 mil pessoas, como eu já disse, são esperadas na esplanada dos ministérios e muita gente que não é daqui de Brasília, não. Isso é muito bom para movimentar a economia da capital federal. Quem está comemorando é a rede hoteleira. Vamos ver. Milhares de pessoas são esperadas para a posse de Jair Bolsonaro, seja em caravanas ou por conta própria. E o Réveillon, que costuma ser um feriado de vacas magras para o setor hoteleiro do DF, deve ter um desfecho diferente esse ano. O DF tem 145 hotéis com 18 mil quartos. E a expectativa dos empresários do setor é de que 80% deles fiquem ocupados. Até agora, cerca de 50% foram reservados, sendo que nos últimos anos a média de ocupação foi de apenas a metade desse total. Segundo o gerente deste hotel, no setor hoteleiro norte, que faz parte da maior rede hoteleira do Centro-Oeste, desde setembro, o número de reservas ficou acima do previsto para a época. O ano passado foi 48% de ocupação esse ano, nós já temos 70% de ocupação vendida. Mas também existem opções alternativas, como pousadas, hostels, além de leitos em regiões mais afastadas do local da posse, como Águas Claras e Taguatinga. Daiana, que administra um sistema de locação de quartos e flats, conta que mesmo essas opções estão recebendo muita procura. A procura foi gigantesca, foi totalmente atípica. O mês de dezembro é um mês muito fraco no meio da hotelaria dentro de Brasília. E depois do anúncio do vencedor, que é o Jair Bolsonaro, foi uma procura assim estrondosa. Estrondosa, as pessoas estão procurando demais. E uma coisa que é muito bacana de se falar é que vem muita família. As famílias, as crianças, estão todos procurando com a habitação, com criança no meio. Então a procura está bem grande. Este gerente afirma que por causa da rigidez da segurança na posse, algumas pessoas desistiram de vir à Brasília. Por conta das matérias que estão sendo veiculadas, acabou afastando um pouco as pessoas e a questão da segurança. O volume de restrições que foi colocado pela segurança da posse, acabou que as pessoas estão desistindo um pouco de vir para a cidade. Mas vai fazer o que, meu amigo? Tem que colocar mesmo, né? Um monte de ponto de revista. Com esse clima de tensão que está no ar, o mais prudente é garantir a segurança. Nem tenho que exagerar um pouquinho para garantir que todo mundo assista a posse e vá para casa depois. Então, vamos lá.